Olá, bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou a Heloísa Zimmermann, psiquiatra, psicanalista. A anfitriã comigo hoje é a Carmen Prado, psiquiatra, membro do Instituto da Nossa Sociedade. E a nossa convidada de hoje é a Ana Rosa Scheidt-Trachtenberg. Ela é psiquiatra, psicanalista, fundadora, membro titular e didata da nossa sociedade. O nosso tema de hoje é muito forte. Transgeracionalidade, se eu entendi bem, são os sintomas e jeito de ser que aparecem nas pessoas hoje que têm a ver com o que os seus antepassados sofreram e sem que as pessoas se deem conta que elas estão sofrendo isso e sem saber o que os antepassados passaram. É mais ou menos isso, Ana. Conta para a gente. Oi, Helô. Oi, Carmen. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com duas queridas colegas, amigas de tanto tempo, com as quais tivemos a oportunidade de estudar junto, da Keca ou Carmen. Inclusive, eu fui aluna lá nas nossas outras vidas, nas outras vidas, vidas passadas. Então, vamos lá. É mais ou menos isso, sim. É mais ou menos por aí. A gente podia até introduzir, a partir disso que você está falando, que transgeracionalidade, ou, dito de outra forma, transmissão psíquica entre gerações, num sentido patológico, que é o transgeracional, e introduzir a questão da pré-história do sujeito. Então, o que você estava colocando, que eu estou de acordo, tem a ver com a minha história e a minha pré-história, ou seja, aquela época que eu não vivi, é pré o meu nascimento, que aconteceram algumas coisas com os meus antepassados, meu pai, minha mãe, meus avós, enfim, e que determinam uma parte de como eu sou. ou, dito de outra forma, uma parte daquilo que eu talvez esteja sofrendo e que não tem a ver com aquilo da minha relação direta, depois do meu nascimento, com a minha mãe, com o meu pai, com meus professores, com o meu complexo de édipo, que eu sei que é algo, enfim... Que não tem a ver com as coisas que aconteceram na vida da própria pessoa. Na vida da própria pessoa após o seu nascimento. Coisas traumáticas de antepassados e que o sujeito não viveu. Então, tem a ver com coisas que são prévias ao nascimento do sujeito e que não tem a ver com aquilo que o sujeito viveu. Por isso eu falei que se popularizou, não é só da psicanálise isso, que depende da relação inicial do pai, do bebê com a mãe, com o pai, da relação do bebê e da criança com seus colegas, do jeito como atravessa o seu complexo de édipo, que também é popularizado, não é só da psicanálise. A gente sabe, todo mundo sabe que a gente nasce de um jeito X e vai sendo marcado ou constituído pelas nossas relações iniciais e o resto da vida. Eu defendo a ideia de que a gente vai sendo novos sujeitos ao longo da vida. Mas tem uma fatia do nosso ser que poderá estar determinado, marcado por aquilo que aconteceu antes do nosso nascimento, que é a pré-história do sujeito. Comumente com alguma situação traumática de nossos antepassados. Então, nisso, da forma como você introduzisse, que eu coloquei, então, é uma pré-história. E essa pré-história, para ela se perpetuar de geração em geração, comumente, ela é de alguma situação traumática importante. Este é um ponto fundamental para nós falarmos em transgeracionalidade. Outro ponto fundamental para nós falarmos de transgeracionalidade é que esta situação traumática lá de trás do pai, da mãe, do avô, do tio, enfim, ela ficou segregada. Segredada. Segredada. E também segregada. Segregada de onde? Da mente do sujeito. Mas isso eu ia falar depois. Então, na verdade, eu acabei de inventar um neologismo, porque o segregado saiu sem querer. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. A pessoa que sofre um trauma, e depois eu vou te pedir um exemplo, ela sabe que aquilo aconteceu, aconteceu com ela. Mas isso fica guardado em algum lugar que ela não fica acessando toda hora. Ela consegue esquecer isso ou não? Então, muito bem, Melô. Muito bem. Aí é o segregado dentro do sujeito. O que o sujeito de grandes traumas costuma, com muita frequência, faz como um jeito de sobrevivência psíquica? Ele segrega dentro de si ou coloca numa gavetinha dentro da cabeça, uma gavetinha com uma chave bem fechada, ou coloca em algo que eu sempre digo que é a imagem que me parece muito útil para pensar isso aí que você está com muita propriedade trazendo, é um vidro de conserva. Bota num vidro, com uma tampa, um vidro de conserva, e bota no armário, lá no fundo. Como se o armário fosse a nossa mente ou a nossa cabeça. De tal forma que o sujeito, entre aspas, esquece, entre aspas, esquece, mas ele colocou numa gavetinha dentro de um vidro de conserva. Por quê? Se está num vidro de conserva, está dentro da gaveta e separado do resto da sua vida. Em psicanálise, nós diríamos separado, dissociado ou clivado do restante das representações. Então, o sujeito vai tocar a sua vida e realmente fica separado. Por que isso? para que o sujeito de grandes traumatismos possa olhar para o futuro, possa reconstruir a sua vida, porque, senão, ele fica permanentemente inundado por aquele acontecimento traumático. Tomado por aquilo que traz muito sofrimento. Exatamente. Talvez insuportável. Se for enfrentado todo dia. Exatamente. Sem um devido acolhimento ou ajuda. Ou até o acolhimento ou ajuda é feito, num primeiro momento, é feito pelo próprio sujeito, assim, dessa forma. Bota num vidro de conserva. Por isso que a gente chama de defesa. O indivíduo se defende de ser inundado permanentemente com aquilo, porque é enlouquecedor. Um trauma pode enlouquecer. Se o sujeito não se defende bem ou não recebe um acolhimento, ele pode não progredir emocionalmente. Ele fica detido e pode psicotizar, pode enlouquecer com aquela situação traumática. Então, o colocar na gaveta, o segregar, o colocar no vidro de conserva, alguns autores chamaram isso de cripta. Nicolas Abra, Maria Torocchi, que são autores precursores da questão da transgeracionalidade, chamaram isso de cripta. E é o vidro de conserva, a gaveta fechada. Então, o exemplo mais nítido disso, e é a partir de onde começam os estudos sobre transgeracionalidade, é com os sobreviventes do Holocausto, os sobreviventes da Shoah. Shoah, em hebraico, quer dizer Holocausto, e se refere à Segunda Guerra Mundial com uma estrutura nazifascista organizada para eliminar judeus, negros, homossexuais, pessoas com defeito, ciganos, etc., da face da Terra. Então, assim, o exemplo, e é onde começaram a surgir essas ideias, aquelas poucas pessoas que conseguiram sobreviver aos campos de concentração da Alemanha, Polônia, etc., dos campos de concentração e de extermínio, saíram, naturalmente, fragilizados, física e emocionalmente, e foram com o tempo se recuperando e o padrão foi me recupero fisicamente, coloco tudo o que aconteceu numa gaveta, num vidro de conserva fechado, não falo sobre o assunto, não consigo falar sobre o assunto, porque se eu falar sobre o assunto, vem um enorme sofrimento, vem uma enorme angústia, vem um risco de que esse vidro de conserva exploda, inunde a minha cabeça e eu psicotise, então, deixa lá fechado, e eu me defendo desse jeito e vou tocar a minha vida. e muitas destas pessoas tocaram a sua vida com muita eficácia da sua vida. Já vamos ver o que que isso tem a ver com a questão de geração em geração e de transmissão patológica entre gerações. Então, para ver se eu entendi bem, a pessoa que sofreu, então, a gente está usando de exemplo o holocausto. Saiu, se recuperou fisicamente, emocionalmente, deixou o sofrimento num lugar separado da mente para poder levar a vida. Eu entendo que tocar no assunto até dentro da própria cabeça, não precisa nem falar, a sensação de reviver o sofrimento é muito intensa, avassaladora, então, não tem como fazer isso. Fica lá. Exatamente. E daí a vida vai indo bem. Exatamente. Aí tem chance da vida ir bem. Interessante porque recentemente eu escutei de uma pessoa comentando a propósito de um livro que essas pessoas olharam para o futuro. Então, o passado ficou esquecido entre muitas aspas, assim como você descrevesse, e olharam para o futuro. E é interessante que por muito tempo essas pessoas não falaram no assunto, os filhos muitas vezes não sabiam nada da história de seus pais, desta parte da história, isto é absolutamente comum. Tinha um barulho de fundo nas famílias construídas após essa situação, mas nada falado, nada claro, nada esclarecido. Aqui eu acho interessante uma observação que a gente está habituado a falar sobre capacidade cognitiva, que é capacidade de pensar da pessoa. E como essa parte emocional se impõe de maneira que atrapalha a capacidade de pensar e compreender. Eu estava lembrando de famílias, então, que as crianças cresceram escutando coisas de nasceu na Polônia em 1900 e tanto, daí veio para o Brasil ou para outro lugar e não liga que a história aconteceu na mesma época. O avô, o pai era filho único. E as pessoas que são capazes, inteligentes, não se dão conta de perguntar como assim filho único, mas nasceu naquele lugar, mas veio para cá. Como é que se deu? Por que vieram para o Brasil? Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre como fica arrasada essa capacidade de pensar de modo crítico e criativo e curioso. E curioso. A curiosidade fica... A questão fundamental da saúde são as perguntas. E, claro, nós estamos falando num processo traumático grande, em mini processos também, das famílias que não falam isso, são grandes traumas. Então, as perguntas, parece que todo mundo deixa de ficar inteligente, assim, não liga o A com B e perguntas não podem ser feitas. Mas o que eu acho interessante é isso, que as perguntas não são feitas pelos filhos, as pessoas que não passaram por aquilo. Por isso que... Parece que fica proibido, há uma sutil noção de que não se pergunta. Exatamente, exatamente. Uma sutil... É uma... Nas famílias, é uma sutil combinação, é como um pacto, é um pacto de negação de que ali tem algo importante, traumático lá atrás, silenciado, segredado, sobre o qual não se pode falar e não se pode perguntar. E não liga o A com B. E as pessoas não se dão conta. Elas não sabem que elas estão proibidas. Elas simplesmente não acessam as informações. Não acessam as informações. Por isso que eu falo de um pacto. É um pacto familiar de que é assim. De que eu não vou perguntar para o papai ou para o vovô porque eu sei que tem algo ali que não pode ser falado. isso é tudo. E eu não pergunto, eu não ligo, eu acho que estou entendendo o que você está dizendo. É no sentido de que isso é inconsciente. Sim. A criança, então, que vai viver a vida sem perguntar, ela não sabe que ela está envolvida no pacto, que ela está no pacto. Coloquialmente, a gente usa pacto como assim, vamos fazer uma combinação. Sim. E esse pacto, ele é inconsciente. Totalmente. Totalmente. As crianças são muito sensíveis para saber, numa família, o que pode ser conversado, o que pode ser pedido, o que pode ser perguntado. E o que não. E o que não. Exatamente. A criança sabe se mexer ali. Mas, assim, voltando um pouquinho para trás das situações traumáticas da nossa pré-história, que nós já falamos, são situações traumáticas que ficam no segredo, que não são faladas, que não se comentam na família, que as crianças sabem que não podem ir muito além. Tem um pacto nesse sentido. e é uma situação de vergonha, muitas vezes. Um exemplo é o exemplo que deu início aos estudos de transgeracionalidade é a questão do holocausto e sobreviventes. E os descendentes dos sobreviventes. Outras situações traumáticas, esta é uma situação traumática social da humanidade, mas podemos estar nos referindo também a uma situação que dentro de uma família tem uma situação de abuso, suicídio, abuso, suicídio, abuso, falências, crimes pequenos, médios ou grandes. Então, são várias as situações que, para determinado sujeito, ou famílias são suficientemente traumáticas para também ficar no vidro fechado de conserva na gavetinha. Então, isso aconteceu lá com o meu avô, com o meu pai. E por que é a pré-história? O sujeito que viveu o trauma e colocou num vidro de conserva, ele, para se defender, foi. Muitas vezes foi, vai ou não, nem sempre é eficaz esse vidro de conserva, mas, por alguma razão meia misteriosa, o seu filho, o seu neto, podem apresentar algum grau de sofrimento mental que tem a relação com a falência do avô, por exemplo. Se repete nas gerações, essa é uma outra tendência, aquilo que foi lá atrás e que o sujeito, o filho ou o neto, nem sabia e não viveu nem sequer naquela época. Então, quando você estava falando da questão cognitiva, uma das coisas possíveis, e eu faço questão de dizer possíveis, porque não é uma equação de A mais B igual a C, ou 1 mais 1 igual a 2, e sim, é uma possibilidade que na clínica a gente não sabe, a gente descobre ao acaso, mas, por exemplo, transtornos de aprendizagem. Podem ter a ver com isso, que na família tem um pacto, uma combinação inconsciente de que não se liga 1 mais 1 igual a 2. É uma maneira da curiosidade ficar bloqueada, mas daí o bloqueio da curiosidade se expande para outras áreas, e a pessoa fica impedida de aprender, por exemplo. Perfeitamente, exatamente. A pessoa não pode aprender sobre o que realmente quer aprender ou deveria, ela fica sem poder aprender o resto. Claro. E isso não tem só... Por exemplo, classicamente, em termos de Melanie Klein, que todos nós aprendemos muito e devemos muito a Melanie Klein, assim como a muitos outros autores têm um certo preconceito a Klein, mas, assim, há décadas atrás, uma criança que não aprende matemática, por exemplo, a Melanie Klein diria que a criança no brinquedo choca um carrinho com o outro, por exemplo, e que é a dificuldade com a cena primária e, por isso, não junta os pais e, por isso, não junta um mais um igual a dois. Ok, então, pode ter a ver com o mundo interno do pacientinho, como a Melanie Klein nos ensinou. Só para esclarecer, por cena primária, é uma coisa amorosa dos pais, uma relação amorosa. Uma relação amorosa e privativa dos pais e dos adultos. Está bem? Obrigada, Elô, pelo estudo. esclarecimento. Então, é claro que isso pode estar presente assim como dentro de um universo complexo que ele não é o único que a gente pode ajudar uma criança, por exemplo, que tem dificuldade escolar. Mas, além disso e de tantas outras coisas, talvez, talvez, quero enfatizar o talvez, tenha lá atrás um segredo lá atrás do pai, do avô, um segredo familiar que está por esta via misteriosa da transmissão entre gerações, impactando o funcionamento de um filho, de um neto, das mais diferentes formas. uma delas, dessas gerações que nós chamamos gerações fantasma, são as gerações onde os fantasmas estão, os fantasmas são esses barulhos de pano de fundo, assim. Então, as gerações fantasmas são impactadas por aquilo lá atrás, potencialmente. é como uma pessoa sofre um trauma, não consegue lidar, fica guardado na gaveta, daí... Consegue lidar, desculpa. Ah, sim. É uma defesa. É uma defesa muito útil. E muito eficiente. Sim. Segue. Tá, então, a pessoa sofre trauma como defesa, deixa ele guardado, e daí os filhos ficam com a geração fantasma dos filhos e dos netos. Exatamente. Parece que aquilo vai largando um veneninho, algo que vai passando sem ninguém perceber, né? Como uma água, assim, que vai indo e daqui a pouco aparece. Eu acho que está muito bem... Não fica tão fechado no potinho, parece que... É como se... Eu digo assim, em algum momento tem um prazo de validade o vidro de conserva. Em algum momento ele deixa de ser eficaz, como a defesa eficaz... Como a maioria das defesas. Como a maioria das defesas, em algum momento e por um mecanismo misterioso, que alguns autores deram nome para esse mecanismo misterioso, que é uma identificação alienante baseada na identificação projetiva, do conceito de identificação projetiva, e que a autora que, para meu gosto, melhor explicou essa água suja, essa água, eu é que imaginei a água suja, é a transmissão radioativa. Então, o sujeito do trauma, ele tem um núcleo radioativo e isso é algo que se expande e se transmite sem que ninguém veja, sem que ninguém sinta o cheiro, sem que tenha algum alarme, se tu não tem um medidor de radioatividade. o vidro de conserva em algum momento ele passa a ficar radioativo. Exatamente, exatamente. Ele não é radioativo via de regra para o próprio sujeito, ele é radioativo para gerações seguintes. Que não sabem. Que não sabem, que não sabem. E essa radioatividade, então, um dos exemplos é dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Que outras formas são comuns de se observar? Muitas vezes o corpo é quem expressa esse sofrimento radioativo. Sem palavras, né? Sem palavras. O corpo fala muito das coisas sem palavras. Exatamente, exatamente. Porque isso é algo super importante, Kepp. Porque essa transmissão radioativa, ela vem vindo assim, sem cheiro, sem cor, sem alarme, sem que se perceba, né? E ela vem sem palavras, né? Ela vem por outras vias. E uma das formas de manifestação é o corpo. Por exemplo, aquelas pessoas que não passaram por nenhum trauma específico, não tiveram nenhuma situação especial, mas têm muito medo de, sei lá, água ou de ter um relacionamento mais profundo, medo de namorar ou de ter relações sexuais. A gente imagina que tenha, possivelmente, a ver com outra coisa, então, que não aconteceu com elas, que tenha acontecido com alguém da família. é uma possibilidade. A gente tem que olhar vários caminhos. Vários caminhos, várias fatias dessa pizza. Porque o que a psicanálise das transmissões entre gerações acrescentou para a psicanálise? transgeneracionalidade. Porque, sem este elemento, você olha só para a vida do sujeito a partir do seu nascimento, da sua história, da sua vida pulsional, que é psicanalitiquês, mas não é, para as primeiras relações, a relação com o pai, com a mãe, com a vida, com os colegas, com a escola. Enfim, a psicanálise da transgeneracionalidade nos permite acrescentar uma possibilidade que é que isto seja uma forma igual ou disfarçada, repetição de algo que aconteceu com o pai, com o avô, algo traumático, pré-histórico. É uma possibilidade, mas o sujeito não sabe daquilo que aconteceu lá atrás e só sabe, por exemplo, através do seu corpo, da sua dificuldade, da sua inibição de, por exemplo, qualquer tipo de inibição. Então, que é uma forma repetida disso aí. E como é que a gente percebe isso? Como é que a psicanálise ajuda a perceber e elaborar, então, nessa geração, algo que, eu entendo, não foi elaborado, então, lá atrás? Pois é. É uma bela... Em primeiro lugar, via de regra, nem o paciente, nem o analista ou o terapeuta sabe que aquilo X pré-histórico aconteceu. Se não, né? Então, por alguma razão, muito ao acaso, aparece algo que o terapeuta ou o analista diz, ah, faz um ah dentro da sua cabeça. e o paciente também faz um ah que é o juntar o lé com o cré que tu tava falando antes, que a pessoa não podia fazer. O pacto era, o pacto inconsciente era... Não vou olhar. Não vou olhar, não vou saber, não vou, né? O ambiente, assim, pra quem tá nos ouvindo, o ambiente terapêutico, ele talvez proporcione o não-pacto, né? Seria um espaço de mais liberdade onde talvez alguns pensamentos ou perguntas ou curiosidades fazem sentido? Que não poderiam aparecer, então poderiam vir à tona e a pessoa se pôr a pensar sobre isso. Totalmente. Eu acho que essa questão de ampliar a curiosidade, porque tudo que a gente deseja num tratamento psicanalítico, psicoterápico, é que a pessoa amplie a sua mente, amplie a sua curiosidade, a sua capacidade de pensar e de sentir, né? E eu acho que é isso aí. O ambiente terapêutico, ele se opõe ao ambiente familiar desse pacto inconsciente de não falar, de não olhar, de não pensar, né? É o pacto do, né? Assim, e no ambiente terapêutico, eu gostei da forma. Eu acho que é um ambiente como aqui, né? Que nós estamos conversando, relaxando, tomando cafezinho e podendo pensar juntas. porque num ambiente terapêutico, o que você deseja é poder pensar junto, paciente, terapeuta, psicanalista, enfim, que possam pensar em conjunto sobre situações novas. E isto é um novo que se conecta em algum momento e é um... Ah! Mas com o prévio dessa descrição que a Carmen fez. E eu achei interessante porque o ambiente terapêutico, o consultório, o psicanalítico, o setting, ele proporciona isso, mas também tem a questão do ao longo do tempo, né? Porque são camadas e camadas que a gente vai conseguindo acessar aos poucos e por isso que os tratamentos são prolongados. e, na minha experiência, se há de se dar conta, ele acontece quando a pessoa já está há um tempo em tratamento, né? Muita confiança, né? Muita confiança também. Claro. E coragem. E coragem. E coragem. Coragem para dizer, mas sabe o que eu estava pensando? que eu achei tão estranho que eu não conheci ninguém da família da minha mãe. Eu só conheci da família do meu pai. Tão estranho que a minha mãe nunca falava dos seus familiares. Então, esse... Achei estranho. A Idê Feinberg dizia que isso era no quarto ano de tratamento. Esse, em algum momento. Ela disse, não tenho ideia de porquê, mas, via de regra, é no quarto ano de tratamento. Ok. Fica a incógnita. Porque isso é importante que a gente esteja com o paciente conjuntamente com a curiosidade e a mente aberta e sem preconceitos. Por isso que nem seria bom a gente saber que teve um trauma do avô, do pai, enfim. Porque isso nos conduziria a uma situação de pré-conceito. E o que a gente deseja é que tenha uma fluidez de novidades e de ampliação do pensar. Junto com. Junto com. Exatamente. Junto com. Exatamente. Então, por exemplo, eu estava lembrando de duas situações que eu acompanhei à distância. Uma é de uma pessoa que postergou a maternidade, postergou, postergou até que, do ponto de vista biológico, já ficou muito complicado. Depois de algum tempo, ela fez aquele ah, mas e a minha mãe? Por que a minha mãe não apresentava ninguém, nem falava da sua própria família? E por que eu fui morar junto com meus outros irmãos, recém aos 12 anos? Eu morava na casa de uma tia e outro tia e nós juntamos todos quando eu tinha 12 anos. Enfim, resumo, então, a partir do tratamento, ela pôde ter a curiosidade de que estava também nela uns, uns, umas, até aí, não tinha noção de que isso pudesse impactar a sua vida, e impactava. E aí foi descobrir que a mãe tinha sido abusada quando o jovem, no interior, numa fazenda, ela era funcionária, enfim, fugiu para uma cidade X e, para sobreviver, se prostituiu. E aí, bom, um senhor se apaixonou por ela e foi fazendo filhos, mas os filhos foram ficando assim até que, lá pelas tantas, ela, lá pelas tantas, juntaram-se todos os filhos, certo? Mas é algo que estava não só segredado, escondido, na gaveta desta mãe, como, para ela, era aquilo que você falava. era o natural não saber nada disso, mas não era tão natural. E o corpo era quem falava, o corpo pela impossibilidade de engravidar, de uma gestação. Então, a feminilidade estava afetada. Enfim, rapidamente, um exemplo que você pode... Sim, Elô? Eu me lembrei, porque várias vezes me aconteceu, de eu fazer perguntas às pessoas estranharem, do tipo, qual a idade da tua mãe, qual a idade da tua avó e do avô. E as pessoas, por que isso vem ao caso? Não sei, porque me deu curiosidade de perguntar. e com alguma frequência, daí que as pessoas se davam conta de coisas do tipo, a avó é 15 anos mais velha que a mãe. E o avô é 15 anos mais velho que a avó. E em que que isso compõe? Por que que foram feitos esses arranjos? Da onde surgiram? e o que eu percebo é que às vezes a minha curiosidade invade a curiosidade da outra pessoa que ainda não está pronta para fazer esse laço. Sim, sim. O timing, né? Aham, ainda não está pronta, porque está dentro do pacto, esse pacto inconsciente e aqui disso não se fala. E são perguntas assim, dado numérico, né? Que a pessoa tem conhecimento posse a vida toda. Em termos. É. Em termos. E então essa é uma parte interessante da gente poder separar o que é do pensamento consciente que a pessoa sabe, dado numérico. Eu brinco que a gente não bate boca com o número, né? Agora, o afeto, o sentimento que acompanha nem sempre acompanha. Aham. Dá um jeitinho no número. Dá um jeitinho no número. Não faz a conta, não faz a conta, né? Exatamente, exatamente. Não faz a conta é ir vivendo assim, sem ir fazendo essa conta. Muitas pessoas vão vivendo não fazendo a conta do que tem no banco, do que pode, do que não pode, não fazendo contas das coisas, sem olhar muito as coisas. e se você vê isso em termos de alguém que trabalha com empresa, com número, com isso, com aquilo, é um caminho aberto para a repetição de uma falência, por exemplo. Eu estava lembrando duas coisas. Uma é que a Jerem Puget tem um artigo que ela fala disso não se fala. Três pontinhos. e se refere também a essas situações traumáticas, basicamente, ela se referia à situação da ditadura na Argentina, dos 30 mil desaparecidos, e que disso não se fala. E eu estava lembrando que a Yolanda Gampel, que é uma psicanalista argentina, que vive em Israel há muitas décadas, ela foi para Israel antes de ter que fugir da ditadura, ela foi para o idealismo, enfim. E ela trabalhou muito com sobreviventes e seus descendentes, e é dela essa expressão da radioatividade, que ela diz que se ligou nisso uma vez ela estava em Paris, fazendo, não sei o que, é um doutorado, enfim, não importa. E foi a época da explosão de Chernobyl e que toda a Europa ficou em alerta pela ameaça da radioatividade e que Paris não teria sido afetada. Porém, uma amiga dela trabalhava no laboratório do não sei o que, e tinha medido a radioatividade, essa amiga dela, na sola do seu próprio sapato. E tinha radioatividade. Então, aí foi que ela disse não, então, isto vem desta forma, que a gente não sabe que está presente, mas está presente. E ela também sempre dizia que os sobreviventes do Holocausto, da Shoah, não podiam falar. Os filhos não podiam perguntar. E os netos eram aqueles que, de alguma forma, tentavam fazer algum resgate da história dos avós. Para isso, tinha-se passado muitas décadas e estes sobreviventes já tinham uma mínima condição de falar, relatar as suas experiências tão traumáticas, tão terríveis e devastadoras como ser humano, e minimamente queriam até contar história para seus netos. Houve esse movimento. Nós estamos sabendo várias histórias que surgiram mais recentemente. Exatamente. E depois de tantas décadas, estes sobreviventes, muitos escreveram livros, muitos, contando o seu relato, relatando as suas experiências. Ou seja, dá para pensar que aquilo traumático também, depois de tanto tempo na gaveta mental, talvez possa se desgastar um pouquinho do poder radioativo destrutivo. Então, possam colocar em palavras e falar. E é muito bonito de ver esse movimento da comunidade internacional, eu diria, porque, a partir do filme da lista de Schindler, que foi na década de 90, parece que abriu uma comporta... A arte trazendo uma possibilidade também. Exatamente. Bacana. Exatamente. E o Spielberg, ele tem... A partir do filme, ele criou a Fundação Spielberg, em que ele começou a relatar, correu o mundo com equipes coletando relatos dos sobreviventes do Holocausto, enquanto estavam vivos, porque agora restam pouquíssimos, pouquíssimos. Então, são todas experiências sociais, intelectuais, comunitárias que buscam uma metabolização daquilo que, quando a gente fala que está no vidro de conservo ou na gaveta, não está metabolizado psiquicamente, ou elaborado, enfim. E são tentativas de... E somente possíveis depois que o que o Caes chama de período de latência da humanidade é possível, então, trazer à tona essas experiências. Sim, vocês iam falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar que... Pensei, a importância, já que a gente está falando com um público que possa também ampliar suas curiosidades, que importante ir atrás dessas histórias, porque a gente está em um certo movimento mundial, vamos olhar para a frente, o passado não importa, e como está acessível, essas informações estão mais acessíveis, já tem, então, livros, já tem filmes sobre a Argentina também, agora tem um filme premiado. Quer dizer, olhar um pouco esse passado que possa também nos tornar curiosos sobre como pode também nos trazer mais saúde, eu acho. Sem dúvida. Enquanto humanos, enquanto história da humanidade, memória é o oposto de esquecimento. Esquecimento tem a ver com sono, tem a ver com o Deus do esquecimento, algo assim, o Deus do esquecimento é o Deus da morte. Então, uma coisa é a gente viver aderido ao passado e não olhar o presente e olhar para o futuro. Outra coisa é matar a memória através do esquecimento. do deixa para lá, o deixa para lá. Então, o deixa para lá, a gente passou esse tempo conversando sobre o deixa para lá, na verdade. O deixa para lá que foi, num momento, uma defesa útil para os que vêm depois. É um perigo. É um perigo. Porque é o deixa para lá. Eu queria perguntar sobre isso. Você acha que a pessoa que sofre trauma, por mais sofrido que seja, se ela tiver possibilidade, coragem de tentar elaborar esse trauma, procurar ajuda, procurar tratamento, por mais sofrido que seja, isso pode ajudar ela e os descendentes depois? Sem dúvida. mas tem que encontrar uma pessoa que saiba, que consiga respeitar o tempo das coisas. Eu acho que sim. Eu pensei que o terapeuta, o analista que for receber uma pessoa com um trauma tão intenso que, pelo menos no primeiro momento, ela tenha precisado deixar tão separado. esse terapeuta ou analista, ele tem que ter uma capacidade enorme de tolerar o sofrimento alheio, que é muito difícil. É uma coisa que a gente não costuma falar, mas os pacientes tocam a gente, as vidas tocam, e às vezes eu acho que sem querer alguns terapeutas não conseguem lidar com isso, esperar o tempo da pessoa e é um tempo de sofrimento. Não é fácil. Não é fácil. Exatamente esse o sentido, porque se você tem um ímpeto grande e você não tolera o sofrimento alheio, porque o que a gente pode fazer é acompanhar, porque tem coisas que são inelaboráveis, mas sim, você pode estar do lado da pessoa, mas o afã de vamos lá, vamos elaborar isto, pode ser altamente invasivo, altamente invasivo. Eu lembro que há muito, muito tempo atrás, eu acho que eu estava no meu primeiro consultório ainda e eu sou bem nômade, como você sabe, eu atendi uma pessoa nas primeiras horas da manhã e a pessoa tinha uma situação traumática, tinha perdido a sua própria mãe quando ela nasceu. E eu vi aquela pessoa vindo, era uma mulher muito bonita, relativamente jovem, muito bonita, muito bem apessoada, e eu, olhando pela janela, vi que ela se aproximava e eu digo, o que mais eu posso fazer para essa pessoa além de escutar? foi para mim transformador como terapeuta, eu digo, eu não posso chegar e ir para ela e dizer, e trazer, porque o que você sente quando a tua mãe morreu, quando você nasceu, e A, e B, e C, não, porque essa pessoa, eu guardo essa imagem dessa pessoa chegando e outros, mas é o melhor isso não é pouco, é o melhor a gente tende a achar que é pouco, né? Exatamente, exatamente, né? É muito. É, e muitas vezes as crianças são o chamariz, eu lembro de uma situação que não foi minha, que está até publicado isso, é uma criança que foi para tratamento de nove anos, que tinha umas inibiscõezinhas, não era nada importante, mas era uma mãe muito atenta e tal, e a criança com uma capacidade simbólica espetacular, fez uma história, tu conhece, tu deve ter, não sei se tu está lembrada, eu não me lembro, mas isso aqui tem, e contou toda uma história que qualquer pessoa que tem uma mínima noção de desenho de criança, olhava aquilo e dizia, essa criança foi abusada, né? E quando eu coloco o desenho dessa criança, assim, ou uma apresentação, uma fala, e eu faço sempre a pergunta, o que que isso aí sugere para vocês? A maioria das pessoas, a maioria, essa criança foi abusada. Claro, que depois se vê que, enfim, tem alguns elementos que não condizem com isso, mas o impacto inicial é esse, e foi o impacto da terapeuta. Chamou a mãe e a mãe caiu em prantos e disse que a menina não tinha sido abusada, que não tinha chance disso, mas que ela, mãe, estava contando por primeira vez na vida que ela, mãe, tinha sido abusada. então foi uma menina que, felizmente, que tinha poucos sintomas, pouco sofrimento, mas ela foi importante para trazer a tona... A voz da mãe. A voz da mãe. A voz do sofrimento da mãe que tinha sido segredado, segregado, colocado numa... num vidro de conserva e colocado numa gaveta com chave. É uma história muito bonita essa, uma história muito interessante. A criança teve licença de falar. É isso que eu ia dizer. E é um ótimo exemplo de uma mãe que passou por esse sofrimento, deixou lá no vidro de conserva, mas ela foi atenta e, quando ela viu o sofrimento da filha, ela conseguiu acessar esse material e daí, então, começar a elaborar. E eu imagino que a filha tenha melhorado junto com a capacidade da mãe de elaborar. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim, sim. Muito bem. Nós estamos chegando ao final deste episódio. Ana, o que mais que tu gostaria de falar para a gente, de contar o que faltou sobre a transgeracionalidade? Ai, faltou um monte de coisa. Mas o papo foi muito gostoso. Sim. Então, acho que está bem. Eu adorei. Queria agradecer o convite e o intercâmbio entre vocês e entre nós três, que me ajudaram a pensar algumas coisas. E eu acho que essa é a melhor parte do nosso bate-papo. Então, bom, espero ter gerado curiosidade. Sim. Então, esse é o máximo que eu posso dizer. A curiosidade sobre o tema, curiosidade nas pessoas, ânimo e coragem para tomar contato com aquele zoom-zum que tem na família e que é o pacto inconsciente de não falar que possa ser enfim, falado porque isso, a palavra nos ajuda. Sim, os segredos nunca fazem bem. Exato. Então, que possam ter coragem de buscar alguém para contar, para pensar, para olhar, realmente. Exatamente. É uma boa dica. É, isso aí. Muito bem, então, queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui nesse episódio forte e pesado que a gente tentou fazer de uma maneira mais querida. E até o próximo podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E se gostaram, compartilhem, divulguem, comentem, que a gente cresce com isso. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Foi um prazer.